E aí, molecada, suave? Ontem o Real Madrid anunciou seu novo técnico, é Julen Lopetegui, que estava treinando a Espanha. O contrato com o treinador é de três anos e o anúncio chegou como uma bomba, já que ele tinha renovado o contrato com a seleção espanhola recentemente. Lopetegui tem passagem pelo Real como goleiro, além de já ter comandado o time B do Real. Mas o presidente da federação não gostou da notícia e o treinador foi demitido. A decisão dele de ir para o Real não pegou bem, o que deixou o cara na berlinda. O presidente da federação já tinha deixado no ar que iria demiti-lo e apesar de alguns diretores terem tentado tranquilizar o cara, a demissão se confirmou hoje de manhã. A contratação de Lopetegui também não pega bem para o Real. Luiz Henrique e Michel, ex-técnico do Málaga, são os cotados para assumir a seleção espanhola após a Copa. Luiz Henrique é o principal candidato ao posto de técnico e, segundo o jornal Esporte, o treinador tem vontade de treinar a seleção. Mas, por enquanto, a Espanha já tem um substituto. Fernando Hierro, que estava no cargo de diretor esportivo da Espanha, vai comandar a seleção pelo menos nesse primeiro jogo, já que os caras estão sem tempo e a seleção estreia na sexta-feira. Como treinador, Hierro só comandou um time da segunda divisão e é difícil que ele se mantenha como técnico por muito tempo. Outra notícia que movimenta a Madrid e a Espanha é essa aqui. O presidente do Santos confirmou que chegou a um acordo com o Real Madrid pelo jovem atacante Rodrigo. O clube espanhol vai pagar 45 milhões de euros pelo jogador e o Santos fica com a fatia de 40 milhões e o restante fica com o jogador e seus representantes. O acordo é para que Rodrigo se apresente apenas em junho de 2019 e o valor é o mesmo que o Real pagou para tirar o Vinícius Júnior do Flamengo. E agora, falando um pouco de Copa do Mundo, tivemos um momento no mínimo engraçado na coletiva de imprensa da França. Os repórteres foram impedidos de fazer perguntas que não fossem em francês e como o jornalista não sabia falar francês, ele fez a pergunta pelo Google Tradutor mesmo. Apesar de todo mundo ter dado risada, o assessor de imprensa da França não compartilhou do mesmo bom humor e pediu para que Griezmann não respondesse a pergunta. Ainda falando da França, Mbappé deu um susto no treino após uma dividida com Adil Rami. O jogador sentiu dores no tornozelo esquerdo, tentou voltar, mas as dores impediram o francês que teve que deixar o treino na sequência. A notícia deixou todo mundo apreensivo, mas horas depois, Rami postou que estava tudo bem com o companheiro de seleção, e em seguida o próprio Mbappé fez questão de tranquilizar todo mundo. E ontem foi aniversário do Desimpedidos, mas também foi o aniversário do Felipe Coutinho, e o jogador não escapou das tradicionais ovadas dos jogadores. E o Fagner, que tinha feito o aniversário no dia anterior, também não escapou não, mano. Já o menino Ney, que arquitetou tudo, também levou uma pra ficar esperto. Continue mandando suas sugestões de memes e notícias lá na hashtag DesimpedNews, que as mais mandadas por vocês podem aparecer aqui no programa, beleza? Auuu! Auuu! Auuu!